A internet não é um território neutro e os algoritmos têm um papel importante no alcance dos conteúdos produzidos pela sua campanha. Ao se lançar na disputa eleitoral, é importantíssimo que as candidatas estarem atentas, preparadas e serem criativas para lidar com esses desafios. Sendo a candidata negra e mulher, é possível que os desafios sejam ainda maiores. A violência política, então, abriga uma série de ações que recebem diversos nomes. Hoje nós falamos muito sobre fake news, mas os discursos de ódio, que são essa forma de propagação de ataques voltados a cercear ou a criar um ambiente inseguro para as mulheres na rede, eles também integram esse conjunto de práticas que hoje são reconhecidas como violência política e quando direcionadas a mulheres, violência política de gênero. É reconhecido hoje que as mulheres negras são as maiores vítimas de discurso de ódio em algumas plataformas e que isso faz com que os seus trabalhos sejam, inclusive, de certa forma, abafados por esse volume de ataques. Ela é utilizada como uma estratégia não apenas para limitar essas campanhas, esse exercício político das candidatas, como também para impulsionar outras candidaturas. Como vamos ver no módulo 5 do Candidatas nas Redes, o uso de discurso de ódio não é só uma ação de violência para afastar as mulheres da política. É também uma estratégia de marketing muito bem planejada e executada para projetar certas candidaturas. Uma pesquisa do Internet Lab, em parceria com a revista Asmina, revelou que durante as eleições de 2020, as candidatas mulheres foram duramente atacadas nas redes sociais. No primeiro turno das eleições, elas chegaram a receber mais de 40 xingamentos por dia no Twitter. No monitor, que foi esse observatório de violência política que a gente fez, a gente percebeu que as mulheres candidatas eram violentadas na internet e tinham discursos contra elas que faziam referência a seus corpos. Então, elas sofriam violência e eram ofendidas por serem mulheres, por serem pessoas negras, por serem indígenas, por serem pessoas idosas, por serem trans, por serem LGBT, enquanto os homens, esses homens candidatos, eles eram ofendidos com base nas suas gestões. Essas violências que a gente vê nas campanhas e na internet são uma das partes de estruturas machistas, LGBTfóbicas e racistas que estruturam as relações brasileiras. Então, é sempre importante ter em mente, quando a gente está falando de violência, que não é todo mundo que é afetado do mesmo jeito. E que essas violências, quando são direcionadas a grupos socialmente vulneráveis, afastam essas pessoas desses espaços. O primeiro passo para acabar com a violência política de gênero na internet é reconhecer quando ela acontece. Ela pode ser direcionada para candidatas, mulheres eleitas, defensoras de direitos humanos, participantes de movimentos sociais e até mesmo jornalistas. A violência política de gênero pode ser simbólica quando tratam as candidatas como objeto ou censuram suas ideias. Pode ser econômica quando não lhe dão recursos de trabalho. E psicológica, por exemplo, quando tem ameaça e intimidação. E em casos extremos, violência sexual e física. Agora que já entendemos o que é violência política de gênero e como ela pode se apresentar durante o período eleitoral, vamos falar como você, candidata, pode se proteger. E quando a gente está falando de violência na internet, a gente está falando de uma coisa que pode ser muito perturbadora. E aí eu já vou direto para a minha primeira recomendação, que é não deletar as provas. A gente conversa com muita gente que no momento do desespero, de ver alguma coisa muito amedrontadora, tem o instinto de apagar e isso pode ser um problema depois, tanto para se solicitar a remoção, quanto eventualmente para uma investigação. A segunda coisa é que é possível, se se quer remover o conteúdo, fazer isso diretamente pelas plataformas onde esse conteúdo foi compartilhado, quando a gente está falando de plataformas que estão na internet. E é possível fazer uma denúncia na própria plataforma para aquele conteúdo não aparecer mais. É possível também atuar preventivamente. Então, a candidata pode, em algumas plataformas, filtrar palavras, por exemplo. A candidata já sabe que alguma coisa é dita com frequência em relação a ela. Então, isso, por exemplo, é possível no Instagram. Se o conteúdo não caiu, ou independente disso, tem formas de levar esse conteúdo para a justiça durante as eleições, como candidata, levar esse conteúdo para a justiça eleitoral. É possível pedir a identificação de um usuário que está fazendo uma determinada conduta na internet, caso não esteja identificado. Muitas vezes a gente está falando de condutas que vêm super identificadas, na verdade, na luz do dia. Ficou com dúvidas sobre como denunciar nas plataformas ou quais passos você deve percorrer para fazer uma denúncia à justiça eleitoral? Preparamos esse passo a passo bem detalhado. Confere lá na plataforma. Desde essas eleições, a gente conta também com uma série de dispositivos na própria legislação eleitoral proibindo propaganda política que faça uso de violência política contra a mulher e também que criminalizam algumas condutas na internet. E o que a gente chama de discurso de ódio entra como uma dessas condutas que é criminalizada. A gente tem uma coisa importante dessa legislação também, que é que ela coloca de uma forma bem inovadora na lei dos partidos políticos, que os estatutos dos partidos políticos vão ter que incluir a questão da prevenção da violência política contra a mulher. E isso quer dizer que é uma questão que o partido como um todo vai ter que começar a olhar como parte das suas atividades. Então, isso muda bastante o jogo, porque agora a gente começa a ter os partidos, as campanhas realmente tendo que dar prioridade para isso. E é importante que exista pressão para que as candidatas possam contar com esse apoio do partido, porque agora existem todos esses instrumentos, mas é importante que eles sejam efetivados. Me parece que as candidatas precisam estar muito atentas para essa dinâmica das redes sociais e para essas mudanças que estão acontecendo e para as possibilidades que existem de responder essas dinâmicas, seja em termos de estratégia de campanha, seja com as plataformas, seja direto na justiça eleitoral. Fazer um planejamento que inclua a possibilidade disso acontecer e como responder caso isso acontecer é muito fundamental nesse contexto. No módulo 4, vamos falar da importância dos cuidados digitais, um hábito que tem que fazer parte da vida da candidata e da sua equipe. E no módulo 6, vamos falar sobre como preparar sua equipe e se planejar para lidar com ataques, discurso de ódio e fake news durante o período eleitoral. Esse ainda é um problema que não envolve só a justiça eleitoral, e nós precisamos da ação de outros atores e também que esse tema seja efetivamente tratado e denunciado pelas mulheres que sejam vítimas desses tipos de ação. 50% das prefeitas brasileiras não denunciaram para as plataformas os perfis autores de discurso de ódio contra elas. Se você quiser saber mais sobre isso, acesse o Guia para Enfrentamento da Violência Política de Gênero, produzido pelo Internet Lab em parceria com redes cordiais, e também o especial discurso de ódio produzido pelo Internet Lab. O link estará nas referências. E não esqueça de buscar ter redes de apoio. Você não está sozinho. Gostou desse vídeo? Deixe seus comentários e sugestões para a gente lá na plataforma. No próximo vídeo, vamos falar de outro desafio de fazer campanha nas redes sociais. As notícias falsas. E aí